Hoje, dando sequência à sabatina com os candidatos ao Senado, recebemos aqui no estúdio o candidato Jorge Magno, do PSOL. Olá, candidato, boa tarde. Boa tarde, Mania, boa tarde a todos. Olha, candidato, a nossa entrevista vai durar 30 minutos, ela começa a contar a partir, esse tempo começa a contar a partir da sua primeira resposta, mas antes vamos conferir o perfil do candidato Jorge Magno. Jorge Magno é advogado e disputa o Senado pela Federação Rede PSOL. Com 48 anos, já foi presidente da subsessão de Piripiri, da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí. Muito bem, candidato, seja bem-vindo mais uma vez para a gente iniciar a nossa sabatina. Eu gostaria de ampliar esse perfil, essa apresentação, para que os jogadores, jogadoras e quem está assistindo a gente possam conhecê-lo melhor. Quem é Jorge Magno? Então, boa tarde a todos, né? A todos que estão aí nos acompanhando pelo meu sistema, meu norte, comunicação. Nós somos advogados, militantes, há 24 anos na advogacia popular, né? Participamos de coletivos que trabalham com apoio aos vulneráveis, participamos aí nos grupos de despejo zero na época da pandemia. Sou um dos membros, e posso dizer isso com orgulho, fundador do Núcleo de Defesa das Comunidades Quilombolas, Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais da UAB do Piauí. Não sei se vocês sabem, a UAB do Piauí é uma das primeiras, é a UAB em nível nacional, que possui um núcleo específico de defesa das comunidades tradicionais. Muito bem, olha, vamos rodar com as jogadoras e os jogadores na nossa sabatina. Começamos com Sábia Barreto. Em junho, o candidato, o Senado aprovou o teto de 17% do ICMS para combustíveis, e teve uma reclamação muito grande dos governadores, porque o ICMS é a principal fonte de renda dos estados. Como é que o senhor avalia essa questão da tributação, caso o senhor seja eleito, a respeito também de uma reforma tributária? Muito boa a sua pergunta sobre essa questão da tributação, né? O que mais interessa é que nós hoje temos 33 milhões de pessoas passando fome em nosso país. E nós temos essas leis em nível nacional que aprovam uma líquida única para pagar em todos os serviços e taxação sobre alimentos. Então, o que é que a gente se propõe quando estiver no Senado? É que, em relação aos alimentos da cesta básica, essa líquida seja um valor que seja acessível para que as pessoas possam comprar o que comer. Que nesse momento, depois de pandemia, que a gente vê que é a principal necessidade do nosso povo. Tati D'Angelo? Candidato, a gente tem uma situação hoje no país de polarização, que se convencionou dizer direita e esquerda. E uma dificuldade aí das esquerdas se unirem e formalizar entre si os apoios para essa concorrência aí. A minha pergunta é mais na área política. Qual a sua avaliação e qual o maior empecilho no Piauí para que essa união acontecesse? O que a gente vê nos movimentos de esquerda a nível de Piauí é que o pessoal parece que está esquecendo as bases, né? O pessoal fica dentro dos gabinetes e perde esse contato com o povo. A gente tem feito as panfletagens nas ruas, nas praças, nas paradas de ônibus. E as pessoas, o povo do Piauí hoje sente muito essa necessidade de ter o contato com o político, de realmente dizer quais são as suas angústias, né? Eu sou militante ao pessoal desde 2019 e digo que a principal dificuldade que nós temos em relação com os outros partidos é o próprio diálogo com esses partidos, que às vezes fica difícil de ser feito. A gente também não consegue entender como é que partidos que se dizem de esquerda não conseguem receber servidor público dentro da sua casa para que possa discutir as questões salariais. A gente vê o massacre que ocorre a nível de Piauí com os servidores públicos, principalmente na área da educação. E às vezes fica difícil para nós que temos esse viés de esquerda, de inclusão. Quando você fala de esquerda, você fala de inclusão. Então, nesse sentido, o pessoal sente dificuldade, nosso partido principalmente, porque a gente não vê esses partidos de esquerda que estão, principalmente os que estão no poder, fazer esse diálogo tanto com o povo como com os outros partidos de esquerda também. O senhor está falando especificamente do PT? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Que está no governo, né? Que podia estabelecer esses diálogos tanto com os partidos de esquerda como também com a própria população. É como eu falei, essa questão do gabinete, né? Eu acho que precisamos sair mais do gabinete e dialogar mais com as comunidades. A Pauliana. Candidato, o senhor tem defendido, até mesmo na outra oportunidade que eu tive de conversar com o senhor, as questões relativas aos quilombos e as terras indígenas, não só aqui no estado do Piauí, mas aí agora o senhor se propõe a uma vaga no Senado Federal. E a gente tem uma legislação que está sendo discutida no Congresso sobre a mineração em terras indígenas. Como é que o senhor vê esse tipo de projeto e como o senhor já viu ele afetando áreas aqui no Piauí e que propostas o senhor tem na área de proteção de terras indígenas e aos quilombos no país? Então, Pauliana, muito boa a sua pergunta, né? Realmente a gente dialogou em outra oportunidade. A gente teve uma visita à comunidade, os povos indígenas gamela, lá em Laranjeiros, em Currais, do Piauí, e o agronegócio já está lá há muito tempo prejudicando aquela população. O que é que a gente pôde constatar em logo? Foi a questão do grande ataque ao meio ambiente, né? A erosão, a questão também dos lucros do agronegócio não ficar do município. Se vocês andarem lá, Pauliana, a situação lá é lamentável, de pobreza mesmo, né? E às vezes, esse progresso, a mineração, o agronegócio, chega nesses locais que têm lugares mais vulneráveis e prometendo o mito do progresso, do desenvolvimento, que vai gerar emprego para aquelas pessoas daquela comunidade e essa é a realidade totalmente contrária que a gente encontra. E eu posso lhe dizer isso porque já andei tanto em comunidades indígenas, comunidades quilombolas em Piripiri, São Raimundo Nonato, em Quilombo Lagoas, que sofrem com essas questões tanto do agronegócio como a mineração. Ari? Boa tarde, muito obrigado ao candidato pela disponibilidade de vir conversar com os nossos ouvintes e os nossos telespectadores. Bem, o Senado, ele tem se debruçado sobre questões polêmicas do último ano para cá e uma pauta que tem mobilizado a atenção da mídia nacionalmente, também a gente tem tratado muito desse assunto aqui, é o orçamento secreto. O orçamento secreto que esperava-se, né, que com a sua divulgação e com a polêmica que ele provocou, ele fosse estido, mas parece que os parlamentares não estão muito dispostos a acabarem com esse mecanismo, não. Uma vez eleito senador da República, qual o seu posicionamento sobre essas verbas que são destinadas pelos parlamentares para as suas bases eleitorais de maneira pouco transparente? Na verdade, muito boa sua pergunta. Inclusive, eu estive gravando, Ari, prazer em reencontrá-lo, né, me lembro que quando começava a escrever artigos, na época, como estudante, eu sempre procurava e você sempre dava o seu espaço para a gente, desde já agradeço. Mas falando sobre orçamento secreto, a gente pôde perceber que o orçamento para a questão da farmácia popular foi cortado em quase 60%, né, não sei se vocês sabem. Os gastos com a saúde de povos indígenas também quase 60% para o ano de 2023. Então, a gente fica muito triste em saber dessas notícias e prometemos que, estando no Senado, vamos lutar pelo fim do orçamento secreto. Até porque é um princípio constitucional, e aqui falo como advogado, a questão da transparência, né, o princípio da publicidade. Então, a gente precisa realmente renovar o Senado a nível de Brasil e a nível de Piauí, para que pessoas novas, com ideias novas, com ideias arejadas, que possam proteger a sociedade e acabar com esse tipo de prática política. Candidato, outro problema grave do país é o problema da geração de emprego e renda. O número de desempregados no país permanece bastante alto. Como o Senador da República, caso eleito, como o senhor poderá contribuir para enfrentar esse problema? A primeira, boa sua pergunta. A gente teve conversando em outros locais, em outros programas, que se discute isso. O que é que a gente pôde constatar? É que as pessoas ficam prometendo algumas coisas que não são atribuições, né, Ananis, do cargo de Senado, né? Dentro do Senado, o que é que a gente pode efetivamente? É lutar por leis e também através de emendas que a gente possa trazer, não só para o nosso Estado, para a nossa região, para que a gente possa combater efetivamente a questão do desemprego. Mas não com essas práticas trabalhistas que hoje a gente vê, inclusive a reforma trabalhista, também falando um pouco de outra reforma, a reforma previdenciária, que atacaram tanto as pessoas que dependem do emprego a nível da rede privada, como também os servidores públicos. Então, falar essa questão também do concurso público, né, que a gente possa ter, nós hoje sabemos do déficit em todas as áreas e é preciso também a gente combater nesse sentido. Sávio? Candidato, a gente observa nos últimos anos um conflito entre os três poderes, né? Tem a acusação de interferência do executivo no legislativo, do legislativo no executivo e no judiciário. E eu queria saber do senhor qual a avaliação que o senhor faz de uma resolução para esse conflito, para a gente ter aí uma relação mais harmônica entre os três poderes e os benefícios disso, claro, para a população. Aqui vou dar a minha opinião não apenas como advogado, né, mas como alguém também que já milita há 24 anos, né, sim. O que acontece? A nossa Constituição diz que esses poderes são interdependentes, eles precisam conviver de forma harmônica. E isso não é apenas um dispositivo legal, mas uma coisa que devia ocorrer de fato. O que é que a gente vê na realidade, e você muito bem fala, muitas vezes o Supremo é acusado de estar legislando, né, quando ele vai tomar alguma decisão, principalmente essas que causam repercussão, a nível nacional, como essa questão da demarcação, que a Poliana falou, das terras indígenas, né, do marco zero, que não está sendo discutido no STF agora. E uma outra coisa que a gente também vê muito o pessoal falar, a própria população, é a questão do excesso de medidas provisórias, que também, nesse caso, o Executivo estaria adentrando no poder legislativo e estaria legislando, né, que é uma prática muito comum também de todos os presidentes que já passaram desde Fernando Henrique para cá, né, nesse sentido desse excesso de medidas provisórias. Então, o que a gente procura fazer, como tudo na vida, é um equilíbrio entre esses três poderes, para que o princípio constitucional não seja apenas uma letra de lei morta, mas algo que beneficie a sociedade. Então, o senhor falou agora das atribuições, né, o que realmente o Senado pode ou não fazer pela população. E sendo eleito, o senhor tem já um escopo, um leque de ideias ou projetos que prioritariamente vai apresentar e defender no Senado? Ó, por exemplo, nessa questão da saúde, nós passamos por um período muito triste de pandemia e vimos a importância dos profissionais de saúde. Acabamos de ter um teto aprovado pelo Congresso, né, nacional, que o STF suspendeu o eficácio por 60 dias. Mas, mais uma vez, como você falou, né, o pessoal acusando o STF de estar se intrometendo na questão legislativa. Então, precisamos valorizar essa questão dos profissionais de saúde, ampliar o SUS, para que as pessoas não fiquem reféns de plano de saúde privado e que muitas vezes não cobrem muitos tipos de doença, né, e para que esse também sistema de saúde possa ser um sistema que possa alcançar maior número de pessoas, principalmente aqueles que estão em condição de maior vulnerabilidade. Na área da educação, nós precisamos também valorizar os profissionais da educação, não apenas o professor, aquele que quer vigia, né, aqueles que trabalham na parte administrativa, para que essas pessoas possam realmente se sentir comprometidas numa função básica. Nós sabemos que qualquer país que se diz desenvolvido hoje começa por uma boa educação. Então, esses são princípios que a gente fala. Qualquer candidato ao Senado tem que ter respeito à saúde e à educação do nosso povo. Candidato, o senhor é membro da OAB, o senhor é advogado militante. Agora, a OAB tem sido questionada, né, inclusive aqui no Estado do Piauí, sobre a atuação nos últimos anos. Eu queria saber do senhor, como candidato, qual a sua opinião sobre a posição da OAB aqui no Piauí, no acompanhamento do processo eleitoral, da fiscalização de irregularidades em propaganda, e também a nível nacional. A OAB está cumprindo o seu papel na defesa do Estado Democrático de Direito? Olha, a OAB sempre foi uma instituição, ela tem um papel de mais de 80 anos histórica, né, na defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Em alguns momentos, por ser uma instituição que já com bastante tempo, né, ela pode estar pecando quando vai entrar em questões mais difíceis de ser discutido, né. Mas a gente tem acompanhado desde então, e na medida do possível, eu acredito que a OAB tem sim cumprido essa função. Claro que tudo que está bom pode ser melhorado, mas dentro da perspectiva que eu venho acompanhando, eu acredito que sim. Inclusive, em âmbito nacional, nesses questionamentos, até mesmo que a Sábia colocou agora há pouco, sobre esse conflito institucional entre os poderes, eu acho que, para além das notas de repúdio, a OAB tem agido, dialogando com esses poderes? Nessa questão aí, eu concordo com você, eu acredito que a gente precisa de uma atuação mais incisiva, até porque eu costumo sempre dizer às pessoas com quem eu estou conversando, que as instituições são muito fortes, né. Então, quando você está representando uma instituição como a maior dos advogados do Brasil, é preciso que ela realmente coloque o dedo na ferida, e eu concordo com você, não apenas com nota de repúdio, mas com ações efetivas e usando o poder que foi atribuído a essa instituição historicamente. Ari? Candidato, o senhor é um candidato preparado, é um advogado, militante, articulado, é inteligente, então, sabe quais são as suas funções como senador da República, qual é o seu papel constitucional, quer dizer, é um candidato que tem algo a dizer. No entanto, como é que o senhor vai dizer isso sem dinheiro? Hoje, eu entrevistei aqui o advogado eleitoral Daniel Oliveira, que foi secretário da Justiça. Eu conheço mais, doutor. Eu estava entrevistando o doutor Daniel, e aí a gente estava falando o que pode, o que não pode, e aí terminou que a conclusão foi, sem estrutura, fica muito difícil para um candidato, sobretudo um cargo majoritário, como é o seu, que é Senado, chegar aos eleitores de 224 municípios. Infelizmente, provavelmente chegaremos ao dia 2 de outubro, com muitos piauíenses sequer sabendo que o senhor é candidato ao Senado. Muitos deles vão saber agora, porque o nosso programa é líder de audiência no horário e a gente abre espaço para todos os partidos. Mas como driblar essa falta de estrutura? Por exemplo, quantos municípios o senhor visitou fazendo campanha? Verdade, Ari, é realmente essa dificuldade, você resumiu toda a dificuldade de uma candidatura ao Senado como a minha e um partido como o pessoal. A gente sabe que o sistema eleitoral foi criado para que a gente não tenha condições de concorrer. E é isso que a gente tenda de forma criativa, e agradecendo mais uma vez esse espaço que o Grupo Meu Norte concede, a minha candidatura e o nosso partido de estar trazendo essas ideias. Mas é usando a criatividade e tentando levar a nossa mensagem nos espaços que nos são concedidos. Candidato, com relação à eleição nacional, a gente está vendo uma polarização e também uma dificuldade dos nomes do pessoal nesta disputa. Em vários estados, esse levantamento que o Ari traz agora se reflete também em outros estados. É com relação ao que a gente está vendo na disputa presidencial. Qual é a opinião do senhor? Bem, nós estamos aí na véspera da eleição a nível nacional de presidente da República. O pessoal tem uma decisão bastante firme, né, de apoiar o ex-presidente Lula no primeiro turno, já para que a gente possa sair desse desgoverno. Por mais que a gente queira fazer uma fala mais equilibrada, não podemos negar as coisas que aconteceram na pandemia, a falta de vacina, a denúncia de corrupção da família do presidente atual. Então, nós não temos como pactuar com qualquer tipo de governo que traga prejuízo à sociedade, ainda mais isso que está posto. Sabemos a dificuldade, inclusive o pessoal teve muita dificuldade de fazer essa construção, como foi antes levantado aqui pela nobre jornalista, de fazer essa construção junto com o PT em nível nacional. Mas uma coisa que nós aprendemos dentro do nosso partido foi respeitar as decisões de nossas instâncias. Então, uma vez decidido isso, nós acreditamos que realmente para a eleição presidencial é necessário que esse governo que está aí seja colocado imediatamente fora. Sávia? Como é que o senhor avalia, candidato, a atuação dos nossos três senadores piauienses a respeito da defesa justamente de pautas que beneficiam não só o Piauí, mas todo o Estado? Como é que o senhor avalia Elmano Ferre, Ciro Nogueira, que agora está como ministro, e Marcelo Castro? Muito boa a sua pergunta. O que acontece? Eu fui fazer uma pesquisa antes de ser candidato, de saber a atuação dos nossos senadores em nível de Piauí. E aí eu pergunto aos novos jornalistas e a quem está nos vendo, qual foi a grande atuação de senadores nesses três, nesses mandatos? Uma emenda, uma lei de repercussão, de autoria, ou que estivessem abraçando? Nós não temos, né? Então foi um dos motivos que levou a gente a estar nessa candidatura ao Senado do Estado do Piauí. E eu quero dizer ao povo do Piauí que, diferentemente de outros casos, eu não vou desistir da minha candidatura, ela vai até o final, porque eu acredito nesse Estado e acredito nesse país. Você já foi procurado por esses grupos políticos? O senhor falou aí sobre não desistir. Esses grupos, pelo menos da oposição, que a gente sabe que tem tido um assédio maior a essas candidaturas em torno de uma unificação com foco na derrota de Wellington Dias nas urnas. O senhor foi procurado? Tentaram aí convencer o senhor a desistir? A poliana, eles não vão fazer isso, porque lá na minha cidade, que eu moro em Piripiri agora, eu conheço muito o pessoal da base, principalmente do ex-governador Wellington Dias. E eles sabem, pela minha essência, que não adianta nem me procurar para esse tipo de conversa. Então eles não vão me procurar, eu lhe garanto com certeza. Então nem procuraram? Não, não procuraram. O senhor é da área do direito e acabou de falar, que fez uma pesquisa sobre a atuação dos senadores. A gente sabe que a principal missão do Senado é exatamente legislar, e o Senado tem funcionado mais como uma casa de correções, daquilo que a Câmara aprova. Nessa pesquisa e nessa análise, o senhor viu alguma área em que a legislação poderia ter favorecido o Piauí e houve negligência desses senadores e, de alguma forma, o Estado ficou de fora disso? O que mais me choca nessa análise é a questão da inércia mesmo. É não ter um pingo de iniciativa naquele momento, de realmente pensar em alguma coisa e explorar as potencialidades do Estado do Piauí. É cantado a todo o Estado e a todo o Brasil que o Piauí tem fortes expressões turísticas. E o que é que tem sido feito nessa questão de legislação que pudessem trazer alguma coisa que o turismo do Piauí... Mas não apenas isso. Nós, lá em São Raimundo Nonato, nós temos grandes produções de mel a partir das comunidades quilombolas, inclusive com prêmios em nível internacional. E cadê algum tipo de emenda ou legislação que pudesse beneficiar essa outra potencialidade? Nós somos um país, um Estado muito forte também na agricultura familiar. E também não sabemos, nós preferimos dar valor à questão da mineração e do agronegócio, que não deixam o dinheiro, não deixam a riqueza, nem no Estado, nem no município, em detrimento da agricultura familiar, que é quem põe a comida dentro da mesa do nosso povo aqui do Piauí. Então, a gente vê mesmo, como você falou, é a inércia, nesse sentido. Nenhum tipo de procura, onde trazer uma emenda ou uma lei que pudessem explorar essas potencialidades piauiense. Candidato, o senhor falou aí de emenda, quais seriam as três prioridades, o senhor eleito senador, da destinação dessas emendas? Qual obra receberia a emenda do senador Jorge Magno? Qual projeto, qual programa? Três prioridades para a destinação de emendas, caso o senhor seja eleito senador. Pois é, essa questão é principalmente para algo que pudesse colocar comida na mesa do povo piauiense. também de valorizar nossos profissionais, nossos profissionais de saúde, educação, que é o pilar de qualquer governo, saúde e educação. Mas teria um projeto, um programa, algo específico? Como é que seria isso materializado para que esse benefício chegasse para a população? Então, nesse sentido aí, a gente precisaria realmente fazer estudos mais específicos nessas áreas. Como eu falei para vocês, eu sou, é a primeira vez que sou candidato a um cargo a nível eletivo, mas a gente com certeza iria colocar como prioridade a saúde, a educação e também a questão da comida na mesa do povo piauiense. Mas teria alguma obra específica que o senhor pense em ajudar aqui no estado do Piauiense? A gente tem diversas já em andamento. Sim, Apoliano, eu queria, na verdade, facilitar a questão da agricultura familiar. Por exemplo, lá em Piripiri, nós temos uma lei municipal que diz que as escolas municipais têm que dar merenda a partir dos produtos servidos da agricultura familiar. Então, eu queria que isso ocorresse de forma efetiva, não só a nível de Piripiri, mas em todo o nível de estado do Piauí. Há alguma coisa nesse sentido, de valorização da agricultura familiar. Agora, dá para a gente pensar numa verdadeira reforma agrária no Brasil, com o apoio do Congresso Nacional? Porque, assim, a gente vê cada vez mais o agronegócio se fortalecendo no nosso país. É fonte de riqueza, movimenta a economia, boa parte do PIB do nosso país vem do agronegócio. Na situação em que nós estamos, dá para a gente pensar que a reforma agrária pode, de fato, acontecer ainda no Brasil? Nos termos que estão colocados, que você está dizendo, é difícil. Mas isso só vai acontecer dando oportunidade para que novos candidatos, novas pessoas possam estar tanto no Senado como também no Congresso Nacional de uma forma mais geral. Então, a gente conseguindo colocar pessoas com ideias novas, que possam realmente valorizar a questão da agricultura familiar, a questão da titulação das terras, que nós também temos dificuldade em nível de Piauí, das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, eu acredito que a gente possa ter, a médio e longo prazo, uma proposta dessa situação melhorar. Mas, do jeito que está aí, eu acho muito difícil. Candidato, no mês de julho, a Federação entre Rede e Pessoal anunciou apoio ao candidato Lula. O senhor já explicou, respondendo à jornalista Kátia D'Ângeles, por que aqui no Piauí não houve uma sincronia também com as candidaturas do Partido dos Trabalhadores, de Wellington Dias e de Rafael Fonteles. O senhor hoje é um oponente de Wellington Dias. Mas, supondo que o senhor não se eleja e que o PT consiga manter-se no poder aqui no Estado do Piauí, o senhor descarta uma participação propositiva na administração do PT? Ari, no nosso partido, nós temos, tudo é decidido de forma de construção coletiva, né? Eu posso explanar para você a opinião do Jorge Magno, mas, com certeza, ela vai passar por uma análise também dentro da construção coletiva do nosso partido. Isso não é, lhe explicando melhor e também para aqueles que estão nos assistindo. Isso não é decisão não apenas minha, nesse primeiro momento, né? Mas qual a sua? É, a minha, porque assim, é muito difícil, Ari. São muitas decisões que prejudicaram ao povo do Piauí. Nós temos mandatos que já se perpetuam há mais de 16 anos no poder. E a gente, embora os números sejam colocados, às vezes, de uma forma que possa acreditar que melhorou, você andar pelo Estado do Piauí e ver as dificuldades, fome, miséria, educação ruim, né? Acusações de denúncias de desvio na área da educação. Então, é muito difícil você fazer parte, mesmo que de forma propositiva, num governo que não consegue dialogar com servidores públicos, que não consegue estabelecer plano de carreiras para que o servidor público possa desempenhar a sua função da melhor forma possível. Mas, então, eu acredito que a opinião do Jorge, num primeiro momento, é lhe dizer e dizer também, aqui nos Estados Unidos, nos assistindo, que teria um pouco de dificuldade nesse primeiro momento. Mas, como eu lhe disse, tudo isso também passa pelo que o nosso partido, de forma coletiva, decidir. Ah, em nível nacional, o senhor já disse aqui, né? A declaração de voto em Lula. Isso não seria, poderia ser uma ponte para esse entendimento ou não? É, porque é o seguinte, a nível nacional, nós entendemos que a situação é difícil, né? É muito mais difícil que a nível de Estado, né? Por todas essas questões que já estão postas e que eu fiz questão de dizer, como a questão da inércia diante da pandemia, a questão dos números da fome. O Brasil voltou a estar no mapa da fome, no cenário mundial, a questão da falta do desemprego. Então, em nível nacional, nós entendemos que esse governo que está aí é um governo que não tem mais como se sustentar e entendemos que, nesse momento, o ex-presidente Lula seria o nome mais forte para combater esse governo. Então, é mais rejeição ao Bolsonaro do que, de fato, a associação ao Lula. Isso. Até porque, quando essa aliança foi construída junto com o PSOL, houve um acordo, né? Dos dois partidos, para que propostas nossas, que são nossas bandeiras, né? Também fosse levado, como o Arim falou aqui, de forma propositiva, a um futuro governo do ex-presidente Lula. Sabe? Candidato, a gente sabe que não se muda a sociedade só com leis, né? Temos muitas leis aprovadas, mas poucas, de fato, implementadas, né? E no Senado, a gente observa também uma quantidade significativa de leis aprovadas que a própria sociedade não incorpora. A gente fala a lei que pega e que não pega, né? Como que o senhor imagina trabalhar a legislação, propostas, focando na questão das mulheres? Não apenas de combate à violência, mas de geração e oportunidade de emprego para as mulheres. Fazer essas leis se tornarem realidade. É muito boa a sua pergunta. A gente vive num estado machista, né? Um país também. O Piauí é um dos estados que tem o maior número de feminicídio, né? Contra as mulheres e há o ataque. Inclusive, uma das bandeiras do pessoal é a defesa, né? Do combate, veemente, essa prática. A nossa candidata ao governo, a Madalena, sempre gosta de falar em suas entrevistas, né? Nesse sentido, somos uma sociedade ainda patriarcal. As primeiras divinidades que nós tivemos desde a época da história antiga, todas eram mulheres. As mulheres tiveram protagonismo em todos os momentos da história do Brasil e do mundo. E a gente não entende por que esse protagonismo não é colocado a posto nesse momento. Mas o que é que é mais importante? Como você falou bem, as leis precisam ser efetivas nessa questão de proteção. Mas eu acredito que isso só vai mudar quando a gente começar a mudar também a consciência da nossa população nesse sentido. Porque também não adianta, por mais que eu chegue aqui como senador, traga um projeto, uma lei bonita, como você disse, né? E por mais que eu consiga me articular com o governo de um Estado, com o governo de outro, para que a gente possa implementar essas políticas, se a sociedade ainda não está querendo que esse protagonismo que a mulher sempre teve historicamente seja colocado à tona. Então, eu acredito que isso também tem que ser feito através de um diálogo com a sociedade, para que a gente possa realmente criar essa consciência e trazer o protagonismo da mulher que sempre foi histórico. Candidato, voltando a esse tema e fazendo um link com o que o senhor falou em relação às emendas, essa questão da mulher, em todos os sentidos, saúde, oportunidade de emprego e outras áreas, que projetos ou leis o senhor defenderia, estando no Senado, dentro dessa área de atuação? Por exemplo, um tema que é bastante espinhoso, até difícil, né? Os políticos evitam de falar a questão do aborto, né? Então, aí, quando a gente vai falar desse tema, parece que a mulher é a única culpada, ou a culpada da história toda, né? E, então, é muito importante a gente, primeiro, criar alguma coisa no sentido de uma lei ou trazer emendas, no sentido de que a mulher precisa ser protegida nessa situação, né? Também trazer medidas que melhoram o atendimento à mulher. Você anda nos hospitais públicos em nível de Piauí e você vê a falta de um tratamento específico, porque, com certeza, quando você, a mulher, morfologicamente, né, na hora de ser atendido por algum profissional de saúde, ela tem alguns cuidados especiais. Então, eu acredito que são também trazer emendas ou projetos na área de saúde que possam atender a mulher dentro de suas particularidades. Candidato, não temos tempo para mais uma pergunta, temos apenas 56 segundos. Esse tempo, eu peço que o senhor faça as suas considerações finais. Queria agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, dialogando com o povo do Piauí. Um abraço à minha amiga Arimatea também, que esteve aqui com a gente. Dizer ao povo do Piauí que a gente, somos uma candidatura nova, mas uma candidatura propositiva, uma candidatura que quer fazer que os anseios do Piauí possam ser realmente defendidos, defender minhas comunidades indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais, que é uma coisa que corre no meu sangue, né, e que a gente possa estar nessa luta melhorando o nosso Estado, a nossa região e o nosso país, para que a gente possa, nesse período de pós-pandemia, conseguir acolher aqueles que estão em situação mais difícil. Tá certo, então. Obrigado. O candidato Jorge Magno, que disputa o Senado da República, pelo PSOL, pela entrevista hoje no Agora Jogo do Poder. Boa tarde a todos, obrigado. Eleições, você já sabe, o seu voto é no Meio Norte.